Música Daíê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, eu estou aqui mais uma vez no servidor de MTA de Battlefield e olha só esse HS pessoal, meu Deus do céu! Estou jogando aqui junto com vocês pela primeira vez de Sniper. Eita, agora também é um gás bonito daquele cara também, olha só quantos que ele matou. Ô louco, hein? E pessoal, como vocês podem ver, tem bastante patriarcas no chat ali, um até comentou, o Felipe M, comentou PA Army. Mas por que ele comentou isso, Prates? Bom pessoal, eu convido todos vocês que estão jogando aqui no servidor a mudarem a tag de vocês, tá? Para botarem um prefixo antes do nick de vocês, com a tag PA. Como é que vocês escrevem PA? Clicam Shift e o botãozinho que fica do lado do Shift, ó. Depois PA e assim, daí coloquem o nick de vocês. O meu é PA Prates, tá? Ali tem o PA Felipe também, o PA Frank. Então vamos criar aí o clã dos patriarcas, beleza? Para a gente poder jogar junto. Eu quero ver se consigo criar a squad dos patriarcas, só que para criar a squad tem que pagar com dinheiro de verdade. Aí eu vou ver se consigo conversar com o dono do jogo, o dono do server russo aqui. Vou ver se consigo conversar com ele para ver se ele me cede aí o premium, né? Que daí com o premium eu posso estar criando a squad dos patriarcas oficialmente, beleza? Mas eu tenho que descobrir ainda como é que eu vou entrar em contato com ele. Se alguém souber aí algum meio de contato, Facebook, até naquele negócio que é o VK, né? Que lá no VK, é um site de VK, é tipo, como eu posso dizer, um site de projetos, tá ligado? Eita, aqui é amigo? Só que você bota essas tags aí com outra cor, daí acaba confundindo a pessoa. Se alguém souber aí ter um contato aí do dono do servidor, é só me avisar que eu quero conversar com o cara, mano. Não estou encontrando mais ninguém no time inimigo, ó. Agora eu estou como estadunidense e o time inimigo está tomando uma coça, hein? Eita! Tanque! Corre, 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 corre. Esse tanque aqui é traginosa, hein? Estou sentindo. Ó, é outro kickscope na cabeça. Esse daqui foi kickscope, né? Ou não foi? Nem sei o que é kickscope. Acho que kickscope é pegar, mirar e atirar, né? Acho que nem tem como fazer aqui no GTA. Vamos pular cerquinha aqui. 49 de vida, olha inimigo ali em cima, ó. Pronto. Tiro na cabeça do Pafun isso aí. Eita, mas eu estou ruim de mira, hein? Nossa, estou ruim de vida. Ai, tomei um tiro de pistola. Puts. Queria me desculpar aí, pessoal. Aquela hora eu me enrolei todo para falar o negócio do VK. É que a maioria dos servidores de MTA russos, eles possuem, é, um, acho que uma conta, né? Pode-se dizer. No site VK, acho que é tipo uma rede social o VK. Como se fosse um Facebook russo, né? Porque eu já vi diversos, diversos servidores que possuem um site VK, um endereço VK. Esse aqui, MTA Battlefield, é um deles. O Top GTA é outro. Tem outro servidor também, que agora não me engano qual é o nome dele, que também é russo e possui um negócio VK. Se me lembrar no nome, eu aviso vocês. Falta só um território para nós conquistar aqui, ó, tudo. Então, vamos dar, tentar conquistar o negócio. HS no tiozão. Vamos pular aqui em cima do prédio, ó. Vamos ficar aqui no prédio matando os caras. Outro HS. Eita, fui mirar com a pistola. Ah, eu não tava de pistola. Dá licença, cara, dá licença. Ó a granada. Ó a granada com a bunda solta. Matei a granada? Não, matei ninguém. Tá louco. Sou muito ruim de granada, hein. Vamos pular aqui em cima. Isso aí, ó. Agora sim. Nossa, tive dois tiros para poder matar o cara. O cara me mirou e me matou. Eu sou aquele tipo de pessoa que é bom de sniper em alguns momentos. Tá ligado, patriarcas? Eu não sou aquele cara que é bom todo momento. Então, às vezes eu mosqueio. Que nem agora. Mosquei feio ali, né? Errei dois tiros que eu podia ter matado o cara com os dois. E agora nasci numa base bem longe da base objetivo. Vamos ver se eu consigo achar alguém aqui, ó. No tab com a tag dos patriarcas. No meu time agora só tá eu. E no time inimigo tem o Felipe e mais alguns ali. Mas é isso. Coloquem a tag PA aí. Vamos representar os patriarcas e mostrar para os russos que os BR que mandam nessa porra. O servidor pode ser russo, mas quem manda é os BR, pô. Como é que tá o meu cadeiro? Acabei nem vendo. Vamos ver aqui. Cadezinho do tio. 7 barra 4. É, tá ruim, né? Eu não sou muito bom de sniper. Eita. Agora foi. Cacete, cara. Não pegou nenhum tiro de sniper no cara. Sério mesmo? Nossa. Tenho certeza que pelo menos nos dois tiros eu acertei no cara. Como é que não foi, né? Que estranho. Aqui tem bastante, ó. Tudo reunido ali. Tá ruim de pegar os tiros nos caras. Ô, louco, mano. O que que é isso? O demônio de HHS no tiro e ele não foi nada? Ah, não, não. Isso daí já é implicância comigo, com a minha pessoa, pô. Tô dando um monte de tiro na cabeça dos caras e eles não tão indo embora? Ah. E agora me tranquei aqui. Tem um cara trancando a passagem? Não, mas pera aí que eu vou... Vou arrumar isso. Vai ser agora. Ó, o Filipe tá indo embora. Vamos dar um abraço pra ele. Puta que pariu, cara. Eu não posso... Eu não posso ficar avançando assim. Senão vai me dar mal mesmo. É nóis, Filipe. Tem que ficar mais escondidão pra jogar de sniper. Tem um brininho ali. Olha na frente. Tem um tanque ali, ó. Agora não sei se é amigo ou se é inimigo. E uns tiros nos meus ouvidos também. Vai que tem inimigo atrás. Daí fica foda, né? Combater os caras pelas costas. A gente não consegue subir aqui. Vamos dar a volta então no prédio. É, aqui a gurizada tá. Mas é muita gente, olha só. Meu Deus do céu. Vamos sair daqui, ó. Vamos subir aqui na nossa escadinha. Ainda bem que ninguém viu a gente. E vamos ficar no prédiozinho aqui mesmo. Vamos campirar de snipers. Ó, nível 3 já, cara. Meu Deus do céu. Ih. Fui matar o cara, já mataram ele. Pronto, agora foram dois de sniper, hein. Vamos pegar a pistola. Ih, dá pistola aqui. Pera aí. Vamos ver se eu mato alguém assim. Ninguém. Os caras tão tudo saindo daqui, ó. O único território que resta pra eles, né? Dominamos tudo já. Essa pistolinha tem muito pouco alcance. Tá louco. Tem que investir no sniper mesmo. Ah, tá louco. Ih, é um tanque mila em mim. Puts. Quase que o tanque me leva, hein. Pro descuido quase que eu morro aqui. Pra frente tem um cara, ó. Dei um tiro, mas não matou. O infeliz. É isso que eu tô dizendo, ó, pessoal. Tipo, eu dei vários tiros na cabeça do cara ali. E ele não morreu. Aí os caras me viraram ali e já me mataram. Ó, o Art mandando coraçãozinho. Esse daí é amigo, cara. Nem gasto as balas nele que é amigo. Só mudou a tagzinha pra outra cor aí. Olha ali, ó. Bastante inimigo ali na frente. Nubiei. Morri. Ah, essa partida de sniper aqui tá sendo bem ruim pro meu lado, hein. Como é que tá o negócio? 15 barra 8. Tô muito mal. Meu Deus do céu. O nosso time, por incrível que pareça, eu jogando desse jeito, ruimzão. O time tá conseguindo se aguentar. Que bom, né? Pelo menos, meu time não tá sofrendo por minha conta. Vamos jogar um pouquinho mais sério aqui agora, então. Vamos tentar invadir aqui o último território, mas pra gente conseguir invadir com sucesso, tem que ir todo mundo pra cima. Não adianta só eu. Tem um tanque ali, cuidando. Puta que pariu. Vou morrer. Com um tanque não dá pra combater. Ah, ainda bem que aquele cara ficou parado, senão eu não ia ter conseguido matar ele. Vamos pegar esse carro aqui, ó. Vamos dar uma volta ali por trás do mapa. Esse daqui é o mapa de Abandoned Kirkland. É baseado naquele mapa, né, do BF. Com o mesmo nome que eu acabei de citar. É bastante parecido até, né? Eu joguei pouco BF, tá? Na vida. Mas o pouco que eu joguei, eu já conheço um pouquinho dos mapas aí. Tá bastante parecido até. Esse mapinha. Uh! O cara só me viu ali, meteu uma bazucada e já era os pratos, né? Mas não sei como eu matei alguém com a explosão do meu carro ainda. Ai, ai. Dá pra fazer de tudo nesse meter a Battlefield aqui. Vamos mais esse respawn aqui, então, e já é os meus sons. Tá vindo gente aqui na frente. Não fui eu que matei. Aqui lá já tá morto, bugou em pé. Vamos ir pro cantinho aqui, ó. Eu sempre me confundo. Eu acho que eu tô com a... Com a metralha... Com a sniper na mão, eu tô com a pistola. Não, não, não. Agora, 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 agora. Ah, eu consegui matar o cara ainda antes de morrer. Ah, então é isso daí, patriarcas. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da série de Battlefield. De MTA Battlefield, né? Melhor dizendo, GTA Multiplayer Battlefield. Se gostaram, não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês aí neste vídeo. Com os seus likes e favoritos. Comentem também aí o que vocês estão achando da série. Se tá animado, se tá divertido assistir os vídeos. Se vocês querem que eu coloque os vídeos a partir de agora, a 60 FPS. Porque vocês é que mandam no canal, tá, patriarcas? Então, eu quero ouvir a opinião e os comentários de vocês. Certo? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Tá tudo na descrição do vídeo. E baixem aí a ferramenta que avisa a vocês pelo navegador. Não importando que navegador vocês usem. Se é o Google Chrome ou o Modzilla Firefox. Uma ferramenta oficial do canal aí. É o primeiro link na descrição. Baixem porque vale muito a pena. Sempre quando sair um vídeo novo, ela avisa vocês, tá? Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui. Último aqui do vídeo. Valeu.